Para começar, vários destaques em Brasília, chamando, afinal, o Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre a proposta de emendar a Constituição que cria benefícios sociais às vésperas das eleições. Quem tem todos os detalhes é a repórter Luciana Verdolim, que chega para trazer o detalhamento dessa notícia. Quais foram as alegações do TCU, hein, Luciana? Bem-vinda. Oi, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa investigação, na verdade, foi pedida pelo Ministério Público junto ao TCU. E a dúvida é o seguinte, se há necessidade de se atuar para reduzir aí os reflexos negativos na economia para a população mais carente, por que se esperar à véspera das eleições para fazer isso? É nesse intento, é com esse objetivo que o Ministério Público junto ao TCU pediu que essa investigação fosse realizada. de acordo com o subprocurador Lucas Furtado, o estado de emergência, por exemplo, que garantiria um pagamento de uma ajuda para os caminhoneiros no país e até para outros representantes do setor de transporte, se configuraria como um subterfúgio para fugir da legislação eleitoral. Ele faz vários questionamentos e pede que o TCU fique muito atento com relação a pontos, por exemplo, se a flexibilização do teto de gastos vai, de alguma forma, interferir no que determina a lei de responsabilidade fiscal. É preciso, de acordo com o Ministério Público, cobrar do governo federal informações de quantas pessoas, por exemplo, serão beneficiadas com o aumento do Auxílio Brasil. A ideia é passar de 400 para 600 reais por mês. Quantas pessoas deverão ser beneficiadas, inclusive porque a promessa é de zerar a fila de espera. Então, o pedido é que o TCU analise como foi a avaliação para a inclusão desses novos beneficiários, quantas pessoas vão ser beneficiadas e qual o perfil dessas pessoas que vão ser, vão receber esse novo valor do Auxílio Brasil. Há também uma cobrança para que o plenário ou mesmo o relator da proposta adote medidas imediatas de forma que o Tribunal de Contas da União possa examinar a compatibilidade de atos que venham a ser praticados a partir da aprovação dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional aqui no Congresso Nacional. E pede também que sejam encaminhadas informações ao Tribunal Superior Eleitoral, informações detalhadas para saber exatamente se esse pacote de bondades interfere ou não, vai contra ou não o que diz a legislação eleitoral que barra várias medidas, vários benefícios, aumento de benefícios e criação de novos benefícios agora no período pré-eleitoral. É isso, pedido do Ministério Público, vamos aguardar então essa apuração do TCU Tribunal de Contas da União. Daqui a pouco a Luciana Verdolim volta com muito mais notícias de Brasília. Até já.